Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e refletir sobre a mensagem do Papa por ocasião do Dia Mundial da Paz. O Papa fala das múltiplas faces da escravatura, ontem e hoje. Desde tempos imemorais, as diferentes sociedades humanas conhecem o fenômeno da sujeição do homem pelo homem. Houve períodos na história da humanidade em que a instituição da escravatura era geralmente admitida e regulamentada pelo direito. Este estabelecia quem nascia livre e quem, pelo contrário, nascia escravo, bem como as condições em que a pessoa nascida livre podia perder a sua liberdade ou recuperá-la. Por outras palavras, o próprio direito admitia que algumas pessoas podiam ou deviam ser consideradas propriedade de outra pessoa a qual podia dispor livremente delas. O escravo podia ser vendido e comprado, cedido e adquirido como se fosse uma mercadoria qualquer. Hoje, na sequência de uma evolução positiva da consciência da humanidade, a escravatura, delito de lesa humanidade, foi formalmente abolida no mundo. O direito de cada pessoa não ser mantida em estado de escravidão ou servidão foi reconhecido no direito internacional como norma inderogável. Mas, apesar da comunidade internacional ter adotado numerosos acordos para pôr o termo à escravatura em todas as suas formas e ter lançado diversas estratégias para combater este fenômeno, ainda hoje milhões de pessoas, crianças, homens e mulheres de todas as idades, são privadas da liberdade e constrangidas a viver em condições semelhantes às da escravatura. Pensemos em tantos trabalhadores e trabalhadoras, mesmo menores, escravizados nos mais diversos setores, a nível formal e informal, desde o trabalho doméstico ao trabalho agrícola, da indústria manufatureira à mineração, tantos nos países onde a legislação do trabalho não está conforme as normas e padrões mínimos internacionais, como ainda que ilegalmente naqueles cuja legislação protege o trabalhador. O Papa, na sua mensagem, convida a pensar também nas condições de vida de muitos migrantes que, ao longo do seu trajeto dramático, padecendo a fome, são privados da liberdade, despojados dos seus bens ou abusados física e sexualmente. Pensemos em tantos deles que, chegados ao destino depois de uma viagem duríssima e dominada pelo medo e a insegurança, ficam detidos em condições, às vezes, desumanas. Pensemos em tantos deles que, em diversas circunstâncias sociais, políticas econômicas impelem a passar a clandestinidade em aqueles que, para permanecer na legalidade, aceitam viver e trabalhar em condições indignas, especialmente quando as legislações nacionais criam ou permitem uma dependência estrutural do trabalhador migrante em relação ao dador de trabalho, como, por exemplo, condicionando a legalidade da estadia ao contrato de trabalho. Sim. O Papa, na sua mensagem, lembra as pessoas obrigadas a prostituírem-se, entre as quais se contam muitos menores, e as escravas e escravos sexuais, as mulheres forçadas a casar-se, quer as que são vendidas para o casamento, quer as que são deixadas em sucessão a um familiar por morte do marido, sem que tenham o direito de dar ou não o próprio consentimento. O Papa nos convida a pensar também em quantos menores e adultos são objeto de tráfico e comercialização para a remoção de órgãos, para ser recrutados como soldados, para servir de pedintes, para atividades ilegais como a produção ou venda de drogas, ou para formas disfarçadas de adoção internacional. Pensemos, enfim, em todos aqueles que são raptados e mantidos em cativeiro por grupos terroristas, servindo os seus objetivos como combatentes, ou especialmente no que diz respeito às meninas e mulheres como escravas sexuais. Muitos deles desaparecem. Alguns são vendidos várias vezes, torturados, mutilados ou mortos. Quais são as causas profundas da escravatura? Hoje, como ontem, na raiz da escravatura está uma concepção da pessoa humana que admite a possibilidade de tratá-la como um objeto. Quando o pecado corrompe o coração do homem e o afasta do seu Criador e dos seus semelhantes, estes deixam de ser sentidos como seres de igual dignidade, como irmãos e irmãs em humanidade passam a ser vistos como objeto. Com a força, o engano, a coação física ou psicológica, a pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, é privada da liberdade, mercantilizada, reduzida à propriedade de alguém, é tratada como meio e não como fim. Juntamente com esta causa, a rejeição da humanidade no outro, há outras causas que concorrem para se explicar as formas atuais de escravatura. Entre elas, pensemos, em primeiro lugar, na pobreza, no subdesenvolvimento e na exclusão, especialmente quando os três se aliam com a falta de acesso à educação ou com uma realidade caracterizada por escassez, se não mesmo inexistentes oportunidades de emprego. Não raro, as vítimas de tráfico e servidão são pessoas que procuravam uma forma de sair da condição de pobreza extrema e, dando crédito a falsas promessas de trabalho, caíram nas mãos das redes criminosas que gerem o tráfico de seres humanos. Estas redes utilizam habilmente as tecnologias informáticas modernas para atrair jovens e adolescentes de todos os cantos do mundo. Entre as causas da escravatura deve ser incluída também a corrupção daqueles que, para enriquecer, estão dispostos a tudo. Na realidade, a servidão e o tráfico das pessoas humanas requerem uma cumplicidade que muitas vezes passa através da corrupção dos intermediários, de alguns membros das forças da polícia, de outros atores do Estado ou de variadas instituições civis e militares. Isto acontece quando, no centro de um sistema econômico, está o Deus dinheiro, e não o homem, a pessoa humana. Sim, no centro de cada sistema social ou econômico, deve estar a pessoa, imagem de Deus, criada para que fosse o dominador do universo. Quando a pessoa é deslocada e chega o seu dinheiro, dá-se esta inversão de valores. Outras causas da escravidão são os conflitos armados, as violências, a criminalidade e o terrorismo. Há inúmeras pessoas raptadas para ser vendidas, recrutadas como combatentes ou explorados sexualmente, enquanto outras se veem obrigadas a emigrar, deixando tudo o que possui, terra, casa, propriedades e mesmo os familiares. Estas últimas, impelidas a procurar uma alternativa a tão terríveis condições, mesmo à custa da própria dignidade e sobrevivência, arriscam-se, acima a entrar naquele círculo vicioso que as torna presas da miséria, da corrupção e das suas consequências perniciosas. Diante deste retrato, nós ficamos como que espantados e percebemos que não é uma realidade que está longe de nós, mas está muito perto de nós. Daí ficar vigiando para poder superar e vencer esta grave realidade da escravatura. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.